A abertura do 17º Congresso de Direito da UDC em Foz do Iguaçu e o 15º da UDC Medianeira trouxe como tema central direitos, fronteiras e sistemas de justiça. Com a presença de cerca de 500 participantes, o evento foi um grande sucesso. Na abertura, estiveram os renomados doutores, doutora Maria Vitória Ismanioto e doutor Luiz César Ismanioto. Durante sua palestra, doutora Maria Vitória abordou o caso GameStop e o crime de manipulação de mercado, enquanto doutor Luiz César Ismanioto, com seus 40 anos de experiência jurídica, falou sobre a segurança jurídica e a nova realidade dos sistemas de justiça. Estou muito feliz e honrada com o convite de estar aqui hoje, é um prazer estar aqui conversando com os alunos da UDC. Vou falar um pouquinho sobre os meus estudos de dois anos no mestrado, que acabaram num livro, Sempre digo que quando a gente passa dois anos estudando, a gente precisa compartilhar o conhecimento. A gente não pode guardar só para a gente que ficou dois anos ali de estudo, então espero que seja uma boa oportunidade para eles, que eles consigam adquirir alguma coisa aí desses dois anos que eu passei estudando isso. Acho que o país está vivendo um momento que merece uma reflexão, uma discussão sobre a questão da segurança jurídica, ou da insegurança jurídica, que a gente está vivendo sem ter muita certeza de como as coisas serão julgadas. Isso, na verdade, é uma mudança no sistema jurídico que o Brasil sempre adotou e que, nesse momento, parece estar mudando de sistema jurídico. Então, a ideia é fazer os estudantes pensarem um pouco nisso, porque eles serão os profissionais ali do amanhã, próximo daqui, não é nem de um amanhã distante. A ideia é essa, fazer eles pensarem um pouquinho sobre essa questão. A reitora, a professora Rosicler Raoage do Prado, e o pró-reitor da UDC, professor doutor Fábio Prado, homenagearam os palestrantes com uma placa especial e certificados de agradecimento. Esse é o mais um momento muito especial aqui do UDC, a abertura desse congresso, e principalmente, muito alegre estamos, pelo palestrante ser, além de ser um excelente advogado, um currículo maravilhoso, o melhor do seu currículo, que ele é o nosso advogado aqui da empresa há cerca de uns 30 anos. Tenho certeza que vocês vão aprender muito, como eu aprendo sempre, desde os 30 anos, o Dr. Esmaioto, o Dr. Maria Vitória, vão fazer muito ver com eles aqui com eles, que aprendem bastante, porque eles são extremamente competentes. O Dr. Esmaioto é um amigo, uma pessoa que tem extrema confiança, que é muito difícil confiar em alguém. Conheço há mais de duas décadas, é amigo dos meus pais, Então, é uma história longa, conhecimento, foi diretor da faculdade de Curitiba, na época que era a melhor do sul do Brasil. Então, tem uma bagagem muito grande no direito e vem acrescentar aí com a sua filha aqui. Então, é um momento bonito, né? Ver o pai e a filha seguindo o caminho do pai. Hoje, na verdade, esse tema é eminentemente novo, diferente. Os alunos puderam observar como que o direito é dinâmico e que vai mudando. Hoje, ela é uma moça super nova ainda, com um conhecimento amplo desse assunto, com uma propriedade, falou, nos explicou, nos deu exemplos e demonstrou na prática como isso funciona. A noite foi marcada por interação perguntas pelos estudantes, que aproveitaram a experiência trazida pelos palestrantes, com temas atualizados e reflexões sobre o processo, instabilidade nas decisões e a segurança jurídica. Eu achei extremamente importante para nós cursando o direito. A gente teve a oportunidade de saber como é o ramo da carreira jurídica lá na frente, saber como é o sistema, como funciona, já tem a opinião jurídica formada. É muito importante, quando tem essas palestras, a gente poder ter o conhecimento. Eu gosto bastante, achei extremamente interessante e necessário. Principalmente, eu gostei da parte que diz sobre o capital, que hoje está entrando nesse cenário, do pessoal investindo muito dinheiro na criptomoeda, e eu que estou tentando entender um pouco mais sobre esse mercado, principalmente agora que eu vou começar a fazer a área do direito, às vezes eu posso saber uma área que me destaque. Por exemplo, depois de sair da faculdade, eu começar a atuar nessa área de capital. Seria interessante. Aplausos Aplausos Obrigada.